Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a Tia Valéria veio explicar para vocês o que dá para a gente construir. Na verdade, as formas geométricas estão presentes em todos os lugares onde a gente vai. E aqui, na nossa atividade, a gente vai aprender a construir um monte de coisas legais usando as formas geométricas. Então, primeiro passo. Nessa atividade da página 44, observem, nós temos um passo a passo de como fazer um chapéu de dobradura. Então, a atividade pergunta assim, para que servem os números? Tem uma ordem, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Esses numerozinhos servem para mostrar a sequência de coisas que a gente deve fazer para construir um chapéu de dobradura. Vamos fazer juntos? Então, a gente vai precisar de uma folha, pode ser qualquer folha, deixe que ela seja assim, retangular. E a gente vai dobrar ao meio, que é o que diz aqui, no número um. A gente vai dobrar a folha ao meio. Vou deixar limpezinha e vou dobrar. Dobrei. Vamos ver o que diz, ó, o segundo passo. Número dois. Está dizendo para a gente, ó, fazer umas abinhas nas laterais. Então, vamos lá. Eu vou dobrar para dentro. Dobrar para dentro. Pede para a mamãe e o papai ajudar, tá bom? Dobrei. Aí, no número três, está dizendo para a gente pegar a partezinha aberta e dobrar para cima. No número quatro, você está pedindo para a gente pegar a outra partezinha de baixo e também dobrar para cima. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Dobrei, porque fica a pontinha com pontinha. Ó. Aí, no número cinco, está pedindo para a gente pegar as bordinhas, sabe? As pontinhas e dobrar para dentro, para fazer um acabamento bem legal no nosso chapéu. Ó. Para dentro. Vou amassar aqui com o meu dedinho e para dentro também. Outro lado. Só dobrar para dentro. Pede a ajuda da mamãe e do papai. E o número seis, ó, mostra como ficou o nosso chapéuzinho. Olha que legal, gente. Aí dá para a gente abrir e colocar na cabeça. Agora, vamos observar. Que figura geométrica nós formamos com o chapéu? Círculo? Retângulo? Quadrado? Já sei! É um triângulo. Vejam. Nós formamos um chapéu em formato de triângulo. Depois, aqui embaixo, ó, vocês vão identificar onde está o triângulo e pintar. Facinho, né, galera? Pintem bem bonito. Escolham uma cor bem bonita. Já na atividade da página quarenta e cinco, a gente vai pegar os encartes, lá que a página está sugerindo, e a gente vai colar figura por figura. Observem os tamanhos corretos, hein? Aqui, ó, vai pegar a figura que se encaixa melhor, a outra figura, a outra, a outra. Vocês vão observar que também vai formar, ó, uma outra imagem. Prestem bem atenção e medindo que imagem que formou, hein? Assim o tamanho. E na atividade da página quarenta e seis, vocês vão usar a imaginação de vocês. Vão lá no final do livro pegar as formas geométricas e construir algo bem legal que vocês queiram. Eu já construí o meu aqui. Olha que legal, ó. Vocês sabem me dizer que figura que eu construí de formas geométricas? Olha que bonitinho. Eu acho, eu acho não. Eu tenho certeza. Aqui, ó, tem uma cabeça quadrada, tem um pescocinho, tem um tronco, tem os membros superiores, tem perninha, tem pezinhos. O que vocês acham que é? É um bonequinho de formas geométricas. Viram? Vocês podem construir o que vocês quiserem, tá bom? A imagem é de vocês, a atividade é de vocês. Combinado? Façam com muito cabriche. Manda bastante foto que a tia quer ver toda a imaginação de vocês. Um beijo. Cabriche!